Oi pessoal, hoje a atividade vai ser uma construção textual com três personagens. A menina, o porquinho rosa e o coelho. Vamos, cada família, cada adulto vai ajudar a criança a desenvolver a criatividade, a imaginação em cima de uma história, uma simples história para a educação infantil com começo, meio e fim. Eu fiz isso antes com o meu filho de quatro anos e ele criou essa historinha com minha ajuda. A Chapeuzinho Rosa, autor Augusto Lutz, que foi ele que escreveu. É bom já enfatizar que existe um autor que é a pessoa que escreveu a história. Vou ler a historinha para vocês então. Era uma vez uma menina de chapéu rosa que passeava na floresta sozinha. Ela encontrou um coelhinho e um porquinho rosa. Então a menina e os animais ficaram amigos e viveram felizes para sempre. Uma historinha bem simples, mas com um começo, meio e fim. Para eles terem essa ideia. É uma historinha com sentido. Daí eu coloquei aqui, atividade. Circular as letras A da história que você criou. Daí eu vou virar aqui, ó. Daí a criança pega uma caneta de outra cor e circula todas as letras A que encontrar no texto. É um ótimo recurso para estar identificando as letras. E é bom escrever o texto sempre em caixa alta, que é a primeira escrita que a criança começa a identificar. E essa é mais uma atividade nossa. E eu quero mandar um beijo especial para os meus alunos do pré do Célia Lisboa. Daqui a pouco tudo isso vai passar e nós vamos se reencontrar. E vamos nos divertir e aprender bastante juntos. Tchau, obrigada por mais esse vídeo.